O que fez você mudar teu pensamento? O que tocou seu sentimento? Por que botou aqui? Eu não posso acreditar nessa mudança Com que a fera vira santa Me quer contar pra mim Será que foi saudade Que te machuou por dentro? Que te fez com o medo Entendeu? Disse, então Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara? Sou doença que nos abre Dentro do seu coração Fala que você não me esqueceu Que a sorrida não do sorrir O que fez você mudar seu pensamento? O que tocou seu sentimento? Por que botou aqui? Quebrei na minha vida Eu não posso acreditar nessa mudança Onde a fera vira santa Me quer contar pra mim Será que foi saudade Que te machuou por dentro? Que te fez por um vento Entender Disse, então Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara? Sou doença que nos abre Dentro do seu coração Será que foi saudade Será que foi saudade Que te machuou por dentro? Que te fez por um vento Entender Disse, então Que te fez quebrar a cara? Sou doença que nos abre Dentro do seu coração Sou doença que nos abre Dentro do seu coração Dentro do seu coração Dentro do seu coração